Em pesquisas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, vetou as investigações contra os institutos. Segundo ele, não cabe à Polícia Federal e ao Cade investigarem as empresas. Está correta essa decisão, Tiago? Claro que não, Marcelo. Antes que eu gostaria de fazer um parêntese, que o Alexandre é o mesmo ministro que mandou a Polícia Federal investigar os empresários tiozões do grupo do WhatsApp, lembra? Bom, feito isso, então quer dizer que, no caso, a PF pode agir. Em outro, não. Bom, na decisão, o Alexandre de Moraes usou de um artigo do Código Eleitoral que diz ser dever da Justiça Eleitoral realizar esse tipo de intervenção. Bom, se é o que tudo indica, nada será feito, pois, afinal, até o momento não houve nenhuma ação que busque identificar quais metodologias foram utilizadas ao apontar erros de 18 pontos percentuais. Além disso, nas pesquisas ao Senado, os erros foram ainda maiores. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão aparecia em terceiro lugar, quando nas urnas foi o senador eleito. Aqui em Santa Catarina, a mesma coisa. Jorge Seife levou a maioria dos votos quando aparecia entre os menos votados nas pesquisas. A pergunta que se faz é que, se as pesquisas retratam a realidade, nesse caso, a realidade que elas apresentaram foi outra. Todas em favor de candidatos da esquerda. Que o TSE pense melhor e, pelo menos, investigue, para que possamos tirar o peso da nossa consciência. Pois, se foi erro, tudo bem. Agora, se não, que os responsáveis sejam punidos.